Esse cidadão foi pego, a polícia militar aqui da cidade conta com o bafômetro, com o etilômetro e o cidadão foi submetido ao teste do etilômetro, o índice foi superior ao permitido pela lei e ele foi preso em flagrante. Ele pagou fiança e foi liberado. É importante lembrar sobre essa situação do etilômetro. Quando há uma apreensão, a pessoa é obrigada a fazer esse teste, doutora? Não. O cidadão pode se recusar a fazer, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas mesmo assim, atualmente a legislação permite outros meios de prova, como testemunho dos policiais. As policiais vão prestar esclarecimentos se a pessoa estiver apresentando sinais de embriaguez, como alho tetílico, andar com o ambaleante, olhos vermelhos. E diante do depoimento dos policiais, permite a prisão em flagrante também. Importante só para a gente enfechar, como a senhora mesmo disse, todo final de semana a gente acaba vendo esse tipo de situação aqui no nosso município. Acho que a palavra correta para isso seria consciência da população sobre os seus atos, para que isso possa diminuir. Sim. Quando for em algum bar, em algum evento social, ou alguém da família fica sem ingerir a bebida alcoólica para trazer o carro, ou se não, acione o táxi. Nunca é demais, porque bebida e volante não combinam. Então, vamos lá.